O que é o Cláudio Cerdeira? O que é o Cláudio Cerdeira? O que é o Cláudio Cerdeira? Aí Cris, Batata está cumprindo suspensão automática, esfalca o Corinthians hoje, Silvinho, de novo Gilmar, Edilson, olha o Rincón. E aí a falta marcada pelo Cláudio Cerdeira, o Rincón chega, pondera, veja de novo o lance. É atingido o Edilson nessa entrada forte do Alain Delon e a falta para o Corinthians. Vamos para a cobrança com o Vampeta. Vai o Didi para a área também, o Edilson. Veja o levantamento, o primeiro impedimento. O Cláudio Cerdeira não atendeu não ao chamamento do assistente. Ele havia marcado o impedimento, deixou o jogo prosseguir. E aí a vitória com o Esquerdinha. Alain Delon, tentativa com o Elivelton. Veja aí a volta do Souza. Medjkovic, 13 gols do campeonato. De novo com o Esquerdinha. Balança o corpo, Esquerdinha vai o Amaral vestindo a camisa 7. Veja o levantamento do Elivelton, buscando o Uruguai Hernandes. Muito forte o levantamento, só o lateral para o Corinthians. Alain Silvinho, que foi convocado essa semana para a Seleção Brasileira. E aí o Didi. Com dois gols do campeonato. O Didi aqui, a três rodadas, conquistou a condição de titular definitivamente no time do Corinthians. E aí dos jogadores corintianos que estão em campo, o Silvinho é quem mais atuou no time. 222 partidas. Eles só não chegaram a fazer gols. Fez apenas um gol pelo Corinthians. Ainda assim, num jogo amistoso, que o Corinthians venceu o Londrina por 5 a 2. Chegamos a dois minutos. Casa Grande, quanto calor tá forte como hoje? Normalmente os jogadores economizam o gasto no começo. Aí tem que economizar, porque é um jogo difícil, é final de campeonato, de classificação. Vai ser muito corrido o jogo. E com esse calor tem que dar um tempo. E se não, se você sair já para matar o jogo, não vai aguentar os 90 minutos. Então tem que segurar um pouco, porque tá muito quente mesmo. E aí a falta para o Vitória. Chegou forte o Gilmar. De novo o lance para você. Veja como ele chega. Em cima do Donizete Oliveira. O Donizete, aquele do Fluminense, do Grêmio, do São Paulo, do Cruzeiro. Defendendo o Vitória no time brasileiro. Agora a recorda no Sérgio. Está jogando com o Hernandes. Jogou sete partidas. O Hernandes fez quatro gols. Com a camisa do Vitória. De novo o Silvinho. Aí Rincón, gole do Donizete. Boa devolução. Vem o Silvinho. Didi já perde no comando. O levantamento. O impedimento. De novo marcado pelo assistente. O Serdeira deixou seguir. Duas vezes seguidas Arnaldo César Coelho. Que o Serdeira não atende ao assistente. Ele está correndo em uma posição ingrata pelo meio do campo. Certo da esquerda. Ele tinha que estar de frente para o Bandeira. Por isso que ele não viu. Olha o Edilson. Você viu a marcação do Lula. Chega tocando Alain Delon. Aí o Petkovic. A marcação Gilmar e Rodrigo. Melhora para o Petkovic. Vem o Vitória. Usando a velocidade. De novo o Petkovic. Passa o Alain Delon. E tentou o toque para o Elifelton. Acaba perdendo o Kri. Sai jogando com o Rincón. Tem o Didi na direita. De novo na frente. Ali o Didi. Pela terceira vez seguida. Em quatro minutos do jogo ele fica em posição de impedimento. A defesa do Vitória faz uma linha de impedimento. Vira e gola. Qualquer erro é fatal. E agora há pouco. O jogador do Vitória, o Petkovic. Reclamou e foi advertido pelo momento pelo Serdeira. Com a iniciativa de novo o Corinthians. Começando o jogo. Passamos nos quatro minutos e meio. Aqui no Parradão. Aí a falta sobre o Rincón. Quando o Viano fica olhando para o Serdeira. Mais uma vez outra tentativa do Rincón. De driblar. Acabou sofrendo a falta. Aí o levantamento para o Rodrigo. Chega o Esquerdinha. Sai jogando com ele, Velton. É aquele. Do São Paulo, do Cruzeiro, do Corinthians. Está torcido o Corinthians de boa memória, né? Resogou contra o Palmeiras no título estadual de 95. Veja a inversão aí para o Donizete. Amorim ele não alcança. Só lateral para o Corinthians. Globo, um caso de amor com você. Raider do Guga. Férias para seu tênis. De novo o Corinthians. Silvinho com o Didi. Melhora para o Souza. Aí Petkovic. Vamos ver o Hernandes. Passamos dos cinco minutos e quarenta e cinco. Chega bem o Rodrigo. Aí Gamarra. Agora capitão do Corinthians. Perdeu o Didi. Recuperação do Vitória. Petkovic vai para a área. Ficou mais atrás o Alain Delon. Aí o Cris com ele sai jogando para o Corinthians. Aí Vampeta. Rincon. De novo a falta sobre o Rincon. Donizete Oliveira. Capitão do Vitória. Veja ele ali. Ó, entra. Chutando a bola. E o Rincon. Terceira falta já do Donizete. Chega o Corinthians com o Didi. Tenta o chute. Só um tiro de meta para o Vitória. Foram quatorze jogos entre esses dois times valendo por campeonatos brasileiros. Três vitórias do Vitórias. Quatro empates. Sete vitórias do Corinthians. Número nove é eu, Hernandes, uruguaio. O Corinthians, portanto, leva vantagem nesse confronto. Mas para compensar o Corinthians há 18 anos não ganha do Vitória aqui em Salvador. Aí a disputa do Gamarra. Com ele o Elivelton. Só um tiro de meta para o Corinthians. Globo, um caso de amor com você. Banco Itaú. Bem-vindo ao ano 2000. Sequestro alucinante. Filme inédito. Hoje, depois de Torre Tibabel. Em Supercine. Uma iniciativa ao líder do campeonato com 40 pontos. O Corinthians. Buscando aí as vantagens. Para a segunda fase do campeonato brasileiro. Para as quartas de final se seguir. Semifinais e também na finalíssima. Para você que está aí acompanhando. Será? Qual será essa vantagem? A vantagem é a seguinte. Tem melhor campanha. Por isso, se for primeiro. Aí o escanteio para o Corinthians. Enfrenta o oitavo na classificação. Joga por três empates. Se o Corinthians vencer dois jogos. Ou qualquer time que vença dois jogos. A partir da segunda fase. Elimina a necessidade do terceiro jogo. Por isso é muito importante. Basta lembrar o ano passado. O Palmeiras campeão com dois empates. 0x0, 0x0 contra o Vasco. Os empates com o Vasco na final do campeonato. Vamos com o Silvinho na cobrança do escanteio. Gamarra na área. Imposta o Vampeta. Devolução para o Silvinho. Pinta o cruzamento. Aí o Sérgio conseguiu dar um tapa nela. Olha lá o Rincón. Pressão do Corinthians. Passamos dos oito minutos. O levantamento do Rincón. Muito forte. Vai o Didi. Chega ali o Eloy complementando. Aí Petkovic. Melhor com o Rodrigo. Só na bola. Tentando o Didi. Acaba desarmado pelo Donizete. E a bola sobra com o Elivelton. Aí o levantamento. Vem o Vitória. Veja o domínio do Alain Delon. Hernandes na área. Aí o Alain Delon. Vai no fundo. Saiu com o Boli Tudo. Passamos dos nove minutos. Casagrande. Continua zero. Vitória zero, Corinthians. A equipe do Vitória já é uma compacta. Como o Arnaldo falou. Eles fazem uma linha de impedimento. O campo é pequeno. Fazendo essa linha. Diminui o espaço de jogo do Corinthians. Então eles estão marcando sua pressão. Tentando pressionar o Corinthians. Num espaço menor. Sem correr tanto. Você diminui o espaço. Você não corre tanto. No caso do calor. E um destaque. Eu conheço bem o jogador Eloy. Ele jogou no São Francisco do Ponte. É um garoto. É muito bom jogador. É um zagueiro de grande futuro. Aí o Edilson. Marcado pelo Lula. Com o corte do Edilson. Lula segue apertando na marcação. Aí não deu para tentar a linha de fundo. Recomeça. Aí Gilmar. De longe. Experimenta só o tiro de meta. Para o Vitória. Veja aí o Gilmar. Globo. Um caso de amor com você. Suquita. Embalagens decoradas. Gostoso até para colecionar. Chegando o Vitória com o Elivelton. Que corte do Elivelton. Bateu para o gol. Acabou chutando para fora o Elivelton. Primeira boa oportunidade no jogo do Vitória. Olha só o corte em cima do Cris. Aí poderia cruzar. Hernandes e Peticorte. Na área. Mas ele tentou um chute para o gol. Só tiro de meta para o Corinthians. Que vai sair jogando. Amanhã no Domingão do Faustão. O sucesso de Jean Giovanni. Jair Rodrigues. Latino. E o Grupo Molejo. Amanhã 4 da tarde. No Domingão do Faustão. Está por volta das 7h15. Kleber Machado. Arnaldo César Coelho. Os gols do Domingão. A rodada completa do domingo. Do Campeonato Brasileiro para você. É esse chute do Elivelton. Motivou a primeira saída do técnico Wanderlei Luxemburgo. Do banco de reservas. Ele foi à beira do campo. Está ali agora. Conversando. Passando o recado para o Gilmar. Para acertar o posicionamento do Gilmar. Grita muito Wanderlei Luxemburgo. Olha lá. De gravata. Mas eliminou o paletó. O Wanderlei Luxemburgo. 33 graus. Não é Luiz? Está muito quente em Salvador. Veja ele aí. O técnico Geninho do Vitória já com uma camisa de malha aqui. Vamos dar para a falta para o Corinthians. De novo o lance para você. Devolução do Edilson no Rodrigo e a falta do Esquerdinha. Vai Silvinho na cobrança. Geninho também vai ali à beira do campo. Veja a formação da barreira. Vem Silvinho. O levantamento. Olha o Lula. Dando a força física. O Lula para cortar. De novo o Corinthians. Vamos ver o Rodrigo. O chute vai direto pela linha de fundo. Mas o Cerdeira marcou um escanteio. É enroscado com o Donizete, Rodrigo. É. O torcedor do Corinthians já vai percebendo faltas pelo lado esquerdo. Bate o Vampeta. Pelo lado direito bate o Silvinho. O técnico do Sheibur teve apenas dois treinos para fazer esses ensaios aí. Aí o Silvinho no escanteio. Vem o levantamento. Vai de novo o Sérgio. Sobra do Edilson. Está valendo. Não saiu não. Olha o Edilson corte. Com ele o Donizete Amorim. E aí o tiro de meta. Amorrecendo a equipe do Vitória. Veja aí o Donizete Amorim. 22 anos. Veio do Cruzeiro de Belo Horizonte para o Vitória. O Donizete Amorim. Vitória que está na décima terceira posição do campeonato. 29 pontos ganhos. 21 jogos. 9 vitórias. 2 empates. 10 derrotas. É o time que tem menos empates no campeonato brasileiro. Pena as 2. É, e o Vitória já enfrentou 6 times paulistas nesse brasileiro. Com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Passamos dos 13 minutos. Informação para você. Vamos curtir, ó. Parava da campanha da Vitória. Portanto, em percentual, 46% dos pontos conquistados. É o aproveitamento do Vitória no campeonato brasileiro. Vem o Vitória aí. Petkovic. A Landelão na área, vai o Gamarra. Vai a tranquilidade do Paraguai. Se o Vitória é o décimo terceiro, o Corinthians é o líder. Vamos ver o aproveitamento do Corinthians, ó. 63% dos pontos disputados. O Corinthians tem 40 pontos, 12 vitórias em 21 jogos. Corinthians, Coritiba, Palmeiras, Santos, esporte portuguesa. Os times já classificados para a próxima fase. Matematicamente, só o América de Natal está rebaixado. É o Corinthians. Chega aí o Lula, jogou no Santa Cruz, no futebol português, no São Paulo. Veja ele aí. Juntou contra o corpo do Silvinho. Só lateral, Paulo Vitória. Agora, Casagrande. Em relação ao Marcelinho, que não está jogando. O Rincol está fazendo a função do Marcelinho. Já deu para ter uma noção se está legal ou se não está, Casagrande? Não, o Rincol tem grande criatividade. É o papel dele, né? O papel do Rincol no futebol, a característica dele é de criatividade, de armar a jogada. O Marcelinho se sente falta ainda, não sente uma falta. Nem por causa das bolas paradas. Os escanteios do Chris Cana está bem também, só que ele não teve faltas ainda. E aí sim, o Corinthians vai sentir muita falta no Marcelinho, porque pode decidir um jogo numa bola parada. Mas no decorrer da partida, assim, na movimentação, na participação, eu acho que o Rincol nessa função participa mais. Aí o Rincol. Passamos dos 15 minutos deste primeiro tempo aqui no Barradão. 33 graus em Salvador. Zero vitória, zero Corinthians. É a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Olha o Gilmar. Jogada com o Rincol. Prepara o Rincol. Não deu pra chutar. Aí Edilson. Com o Rodrigo. Pega o Titi na área, bem no levantamento. Chegou o Souza, corte com a esquerdinha. Este é o Donizete Oliveira. Falta do Rodrigo. Chocou por trás o Rodrigo. E a falta largada, o Donizete. Calma, mais cima, mais cima, mais cima. Aquele tempo, ele deixa de novo a entrada do Rodrigo. E o Cerdeira não mostrou cartão, não. Deixou o jogo prosseguir. Vai esquerda, vai! Vai esquerda! Vai esquerda! Inversão, hein? Pro Donizete Amorim. Aí Alain Delon. Revolução do Donizete Amorim. Vem cruzamento. E com o Amaral. Recomerça a vitória com o Lula. Aí Donizete Oliveira. Recebe o Donizete Amorim. O Lula Mandes na área. Faz a jogada com o Petkovic. Pode bater pro gol bonito. Foi na unê. Pra fazer a defesa. Aplaudindo o Petkovic. Ainda pertence ao Real Madrid da Espanha. Algumas promoções aqui em Salvador. A diretoria do Vitória pra contratar, pra comprar o passe do Petkovic. O chute já gol. Dois pro Vitória, dois pro Corinthians. Aí o retocou com o Rodrigo. Sua lateral favorecendo a equipe do Corinthians. Brasil e Estados Unidos. Sheldah e Adriana Behar contra Fontana e Hanley. Amanhã, no Esporte Espetacular, você vê ao vivo a grande decisão da etapa baiana do Mundial de Vôlei de Praia. Sheldah e Adriana Behar que hoje eliminaram as brasileiras Sandra Pires e Adriana. Num jogaço na arena aqui de Salvador. O Esporte Espetacular começa às nove horas. Mais uma falta aí para o Corinthians, marcando o Cerdeira. Foi sobre o Silvinho. Tudo bem com o Silvinho? Vamos ver quem vai lá pra cobrança. Normalmente aí o Marcelinho. Chega ali o Vampeta pra fazer a cobrança. Nas faltas cometidas. Dez pelo Vitória, cinco pelo Corinthians. Lá na área o Didi. E aí o Geninho. Olha a cobrança direto. Gol do Corinthians! Olha! Olha o Timalai! Edilson número 10 abre o placar no Barradão. A cobrança do Silvinho. O goleiro Sérgio estava orientando a formação da barreira. Jogadores do Vitória desatentos. Edilson vai pra marcar o décimo primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. Edilson! Dezoito minutos no primeiro tempo. Uma pancada ali fora da área. Corinthians 1, Vitória 0. Arnaldo César Coelho, jogadores do Vitória ficaram ali vendidos. E o Silvinho esperto serviu o Edilson e o gol. O problema todo é o seguinte. Os jogadores do Vitória deixaram o Silvinho ajeitar. E ficaram de bobeira querendo arrumar uma barreira. E o árbitro foi e autorizou a cobrança porque estava tudo legal. E aí ninguém marcou. O gol foi legal. Já você vai ver de novo o toque do Rincon para o Edilson. Portanto, o Corinthians faz 1 a 0. Sai na frente o Corinthians. Ô Luiz, é claro que o Marcelinho é um grande jogador. E faz falta pra qualquer equipe, principalmente nessas bolas paradas. Mas tem outras alternativas também. Você vê que o Wanderlei trabalhou, armou um modo de fazer com que o Corinthians não sinta tanta falta no Marcelinho nessas bolas paradas. Bateu rápido a falta, todo mundo preparado, muito mais esperto do que o Vitória. É claro, eu quero deixar bem claro, que o Marcelinho faz falta em qualquer equipe, principalmente nessa jogada. Mas tem outras alternativas também pra fazer esse tipo de gol como nessa jogada. 1 a 0, portanto, para o Corinthians. Passamos os 20 minutos. E o único que reclamou do gol e acabou recebendo o cartão amarelo foi o Enivel. Caiu a esquerdinha. Veio a vitória da Bahia vencer os dois jogos que restam. Hoje o Corinthians, o Fragantino, em Bragança, Paulista, pra sonhar com a classificação. Veio o Vitória, olha o esquerdinha. O Alandelon escorregou. Tudo bem. Olha, sobra com o Donizete Amorim. De novo com o Alandelon. Aí, Donizete Amorim. Vem o time do Vitória. Subiu. O C.T. marca a falta. Fica sentindo o Donizete Amorim. O torcedor do Vitória vai pegar no pé do juiz. Porque, é claro, esperava que o juiz fosse esperar a arrumação da barreira. O jogador do Corinthians não pediu pra que o adversário ficasse a 9,15 metros. Ele tem a prerrogativa de bater rápido. Essa é a filosofia da lei. O jogo tem que ser jogado. Olha o Alandelon, o chute cruzado. Neio! Vamos com o lateral para o Vitória. É natural que aconteça agora a pressão do Vitória. Edilson, contra-ataque do Corinthians. Bola pra Didi. Que bola! Didi na velocidade, o chute! E apenas um tiro de meta para o Vitória. Doa algum caso de amor com você. Volkswagen. Você conhece. Você confia. Passamos dos 22 minutos. O Corinthians 1 a 0, Edilson. Aí, Petkovic. Silvinho limpo. Ele apalta o Petkovic. Cláudio Certeira mandou seguir. Recuperação de novo do Vitória. Tomizete Amorino comando para o Hernandes. A volta do Enivelman. Tá valendo não. O Jovelo já marcou o impedimento atendendo ao Leonardo Tavares, o assistente 1. Aliás, o José Carlos Andrade, assistente 2. Aí, a reação do Vanderlei do Chamburgo pra você. Olha só a bomba do Edilson. Ela desvia ainda. No Eloy e vai para o fundo da rede do Sérgio. Aí, Gilmar. Recebe o Silvinho. Encosta o Alain Delon na marcação. Veja o Lula. 23 minutos. Corinthians 1, Edilson. Vitória a 0. Veja aí o Gamarra. Está jogando com o Amaral. Didi com ele, o Eloy. Queria a falta. Recuperação do Gilmar. Lançou o vampiro. Aqui, toque pro Didi. Pintou o segundo. Didi. Foi travado pelo Eloy. Continua o Didi. Brigou. E aí, na sequência, a falta. Marcada pelo Cedeira do Didi na disputa com o quarto saqueiro do Eloy. Está jogando o time do Vitória. Passamos dos 23 minutos. O Corinthians vai vencendo. O Corinthians é líder com 40 pontos. O Coritiba tem 39, mas um jogo a mais que o Corinthians. Jogou quinta-feira, perdeu para o Vasco por 3 a 1. Claricamente, o Valdeiras, que tem 38 pontos e um jogo a menos, pode passar o Corinthians nessa disputa. O título aí, nesta primeira fase. Lembra o primeiro lugar nesta primeira fase do Campeonato Brasileiro. Está jogando o Corinthians de novo com o Rodrigo. Aí, o Eloy. Este é o esquerdinha. Foi para você ouvir os gritos do Geninho. Vamos, esquerda. Esse aí é o Geninho. É aquele que tem vitória. Esquerda é o lateral, né? O lateral esquerdinha. Aí, o Corinthians. Gilmar com o Silvinho. Donizete Amorim vai na marcação. Aí chega Donizete Oliveira, domina, recebe a falta, cobra rápido. Jogada com o Elivelton. Aí, esquerdinha. Vai pintar o levantamento do esquerdinha. Fechando a Nandermal, não alcança. Só o tiro de merda. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. E procura um irmão que não conhece. Veja amanhã no Fantástico. Bola recuada para o Sérgio. Não pode defender com as mãos, hein? Mandou para o ataque. A bola sobra aí com o Rincón. Rincón toca a bola para fora. Quero que o Vampeta possa ser atendido. Veja aí o Vampeta. O Sousa pulou na cabeça com ele. O joelho embaixo acertou as costas do Vampeta. O Xemburgo conversando com o Gamarra. Com o afastamento do Marcelinho ao capitão do Corinthians. O Paraguai e o Gamarra. No dia do futebol, o torcedor do Maiano faz a festa aqui no Barradão. No exo do Sousa pulou no Xemburgo aqui. Tipo de preocupação que você tem nesse momento. Eu vi você dizendo ao Pro Edilson abrir um pouco o 1 de dia. Agora conversou com o Gamarra. É porque eles estão fazendo dinheiro de impedimento, né? Então tem que abrir para poder puxar a jogada na diagonal. E o teu número 7 está se desgarrando e fazendo o Manamana com o Gamarra e o Cris. E o Jumar precisa de acompanhar. E o Amaral pega o Petit Kovic. Tá fácil. Hã? Tá fácil? Não. Tá difícil. É que ele fala, parece tão simples, né? Um faz isso, outro faz aquilo, vai resolver tudo. Mas a grande. Tá certo. Ele não quer que fique um atacante e o Manamana com o defensor. O Jumar pegando um e o Amaral pegando outro vai sobrar para o zagueiro. É isso que ele quer. Olha o Edilson, o Didi... Sobra no... Vincol! De frente para o gol, Vincol. A cabeçada sai errada. E na parte ofensiva já funcionou aquilo que ele pediu. Ele quer que o Edilson abra de um lado, o Didi do outro, para eles estarem em diagonal para não ficar em impedimento, porque a linha, a defesa do Vitória faz linha de impedimento e já funcionou. Realmente o Edilson saiu em velocidade, pelo lado ele não estava impedido. O Didi se machucou, hein? Vai ser atendido já já o Didi. Veja ele aí. Claudio Cerveira vai parar o jogo para que o jogador do Corinthians possa ser atendido. Também sentindo um problema aí nas costas do Didi. Nessa disputa. Com o Lula. Lula chega, dá a impressão que ele toca ali com a coxa direita. O Didi mais alto. A queda do Didi. Na dúvida o Mirandinha já está no aquecimento. E aí uma falta para o Vitória. Está ali o Donizete para fazer a cobrança. Donizete e Oliveira. Recebe o Elivelton. Esquerdinha. Vem o Vitória. Chega Rodrigo na marcação. A volta de novo com o Elivelton. Aí o Souza. O Didi se apertou. Souza levou a melhor. Toca no Petkovic. Pode tentar a jogada individual. O Gilmar e o Cerdeira marcou a volta. O Gilmar reclama. Veja. O Cris também. O Cris aponta para o assistente. Mas ele marcou realmente a falta. O Cris continua reclamando. Com o assistente. Aí o Lance. O Petkovic. E o Gilmar. Puxando o Wilgus Lato. Não, Arnaldo. A falta foi clara. Agora tem uma confusão ali. A hora que é bater rápido e o Edilson está na frente e não está deixando. As faltas cometidas. Onze para cada lado. Vamos para a cobrança de falta. O Petkovic. Ele já fez três gols. Em cobranças de faltas no campeonato. Ele que é o artilheiro do Vitória com 13. E ontem pela manhã o atacante Petkovic ficou treinando sozinho. Em cobranças de falta e de pênaltis. O empurro empurra na barreira do Corinthians. Vai o Petkovic direto. Gol do Vitória. Esse nome já destruiu. Petkovic, número 10, cobrando falta no ângulo direito do Ney. Marcando o décimo quarto gol dele. E este, de novo, por trás do gol para você. Ed Kovic e o Wilgus Lavo para a festa da torcida do Vitória. Bonito. Balançando a rede do Corinthians. Aos 30 minutos e 4 minutos. O técnico do Wanderlei Luxemburgo está enlouquecido. Porque o assistente tinha marcado um impedimento. E o Cerdeira não deu. Acabou resolvido. A falta. O Wanderlei não se conforma. Aí o Vitória e o Petkovic. Chega Rodrigo. Passamos nos 30 minutos. Este o esquerdinho. Empurrado pela torcida. Vem o Vitória. Petkovic. Limitoso o Gustavo. Levanta para o Hernandes. E o Gamarra pelo alto. Tira a sobra do Souza. No ponto. Vamos ver aqui a Mourinho. Aí Hernandes. Tem o Elivelton. Petkovic de atrás. É para ele. Petkovic bate com a esquerda. E agora vai saindo esse escanteio. Favorecendo o time do Vitória. 14 gols do Petkovic. Em 21 jogos do Campeonato Brasileiro. Petkovic que já foi indicado pelo técnico do São Paulo. Mário Sérgio. Para a temporada do ano que vem. O artilheiro continua sendo o Valdir. Com 17 gols do Valdir. Do Atlético Mineiro. Vamos para a comércia do escanteio. Vem o Vitória. Vai o Eloy. Aí também o Lula. Os dois zagueiros. Veja o levantamento. Aí o Lula. Chega o Rodrigo. Toca. A sobra do Esquerdinha. Aí bateu o Esquerdinha. Aí buscou o lance individual. Boa jogada. Ele velta o levantamento. Arandelon não alcança. Sobra com o Petkovic. Apenas o tiro de meta não dominou. Globo. Um caso de amor com você. Raider do Guga. Férias para seu tênis. O Adelaide chega a estar dentro do campo. Agora está recuando um pouco. Ele continua reclamando por ceder até agora. Correndo sério risco. Inclusive de seis custos. O Vanderlei no Xemburgo já tem uma história longa de desavenças com o Cláudio Cerdeira. Será que hoje vai ser mais um dia de briga entre os dois? Campeonato passado no jogo Inter e Santos no Morubi. 4 a 0 vitória do Santos. Santos ganhou 4 a 0. Foi expulso. Deu aquela confusão toda. Foi expulso exatamente pelo Cerdeira. O técnico Vanderlei no Xemburgo. Rejo levantamento aí para o Hernandes. O Alto Gamarra. O Adelaide continua inconformado com esse gol. E o Armando Marques tem que ver. Nós fomos prejudicados contra o Santos, contra o Paraná Clube. E hoje com o Cerdeira viu. O Bandeira levantou corretamente. Ele viu e não deu. Isso é sacanagem. E o resultado de empate é por causa do Cerdeira. E o Armando Marques sabe que ele tem alguma coisa contra mim. Fica aprovado aí. Bom no lance. A jogada pela esquerda. O assistente realmente levantou a bandeirinha. Quando o peticote foi lançado no fundo. Dominou. Veio cortando para dentro. E aí aconteceu a falta. E o gol. Vem o Corinthians. Olha o Didi. Que toque bonito de cabeça na trave. Sobra do Gilmar. Pressão do Corinthians. Vampeta. Rodrigo. Tem o Rincón na direita. Acompanha o Elivel. Então vai o Rodrigo. Aí sim o Rincón. De primeiro levantamento com o Didi. Está marcado o impedimento no ataque do Corinthians. Globo, um caso de amor com você. Banco Itaú. Bem-vindo ao ano 2000. A confusão na barreira. Veja no detalhe. O gol do Vitor. A cobrança do Petkovic. No ângulo do Ney. Passamos nos 34 minutos. Vitor. Olha para mim, Tom. Donizete Amorim. Silvinho. Pobou e saiu jogando. Edilson. Mais atrás com o Rincón. Aí Vampeta. Tem espaço. Vem o Vampeta. Olha a volta no Rincón. O assistente já tinha marcado o impedimento aí, ó. No ataque do Corinthians. Ele se recomeçou. Chegou o Lula. Aí Donizete Amorim. A disputa do Elivelton. Melhor com o Rodrigo. Encosta o Vampeta. Recebe. Pede a movimentação dos jogadores de ataque. Abre os braços. Aí o toque no Didi. De novo Vampeta. Este é o Rodrigo. Passamos dos 35 minutos. Um vitória. Metkovic. Gol para o Corinthians. O gol foi do Edilson. Aí o Silvinho. Vem o cruzamento. Acompanha o Sérgio Bairdá para defender. Tem pressa. Olha o Elivelton. Já no ataque para o time do Vitória. Mas a inversão aí com o Alain Delon. E só 19 anos o Alain Delon. Dominando para o Vitória. A sobra. Gilmar. Aí jogando o Gilmar. Cheio de graça o Gilmar. Vampeta. Este é o Rodrigo. De novo com o Vampeta. Trabalha com o Gilmar. Olha o Gilmar. Protegeu. Esquerdinho. Encosta. Sobra do Donizete. Aí Hernandes. Mas tocou malçar jogando o Corinthians. Luiz. O maior defeito que eu estou vendo no Corinthians com a ausência do Marcelinho é a mudança de posicionamento do Vampeta. Hoje ele está jogando como armador. Eu acho que ele como armador é bom jogador, mas igual a tantos outros que existem por aí. Já como segundo volante, ele sim sobressai. Ele arma a jogada de trás. Então eu acho que ele sobressai mais como segundo volante. Armando a jogada não nessa posição agora. Aqui ele está jogando na posição mais avançada por causa da ausência do Marcelinho. Se eu ele jogaria como volante. Aí sim ele rende muito mais. Passamos dos 36 minutos do primeiro tempo. No Barradão em Salvador. Vitória 1. Corinthians 1. Jogando o Corinthians com o Amaral. Vampeta. Olha o Silvinho. Lá no vazio na esquerda. Chegou. Vem o cruzamento. Já está marcado o impedimento. O Cerdeira de novo no marvor está bem em sintonia com os assistentes. O Cerdeira não, hein, Arnaldo? Mas nesse lance o goleiro pegou a bola limpo e saiu para o contra-ataque. Ele pode deixar de marcar. Foi o que aconteceu. Ele viu o bandeiro, mas deu a lei da vantagem. Vem aí o Donizete Oliveira. Alandelão. Devolução do Donizete. De novo com o Donizete. Amorim agora o cruzamento. Só o tiro de meta. Globo, um caso de amor com você. Suquita. Embalagens decoradas. Gostoso até para colecionar. Adeleno Xemburgo. Técnico Geninho. Vitória que já trocou de técnico uma vez neste campeonato brasileiro. Começou o Celso Rotes. Aí depois veio o Geninho. O Corinthians não trocou de técnico. Este é o Amaral. Rodrigo. Faz o cruzamento. Vamos ver o rincão com o Didi. Agora o chute. Cerdeira está aí, marcando a falta. Ele é dominado com o braço, o Didi. Globo, um caso de amor com você. Volkswagen. Você conhece. Você confia. Quando o Didi dominou, bola bateu na mão esquerda dele mesmo. A joga do Corinthians com o Silvinho. Outro jogo da rodada em Porto Alegre, Internacional e Botafogo. Continua 0 a 0. Internacional oitavo com 31 pontos. Lutando por uma das duas vagas. Restam duas vagas. Atlético com 32, Inter com 31. São aqueles mais diretamente ligados aí às duas vagas. Aí Cruzeiro, Vasco, Flamengo, Grêmio e Vitória também estão no páreo. Sai jogando rincão para o Corinthians. Passamos dos 39 do primeiro tempo. Gilmar. Mas é jogada com o Amaral. Aí Amaral. E o Souza chega atropelando o Amaral. Vamos para a cobrança da falta do Corinthians. De novo o lance aí. E a falta sobre o Amaral. Veja o Cerdeira marcando a falta. Um lance parecido, aconteceu o gol do Corinthians. Jogadores do Vitória ali arrumando a barreira. De repente a cobrança do Rincón e o chute do Edilson. Vamos para a cobrança. Aí a bola no Cris. Saiu na cara do gol. Gol! Mas não valeu. Cláudio Cerdeira marca o impedimento. E agora o assistente não marcou. Hoje é o dia das bruxas. O Bandeirinha correu para ele de fundo. Deu o gol normal. A defesa do Vitória parou. E o jogador do Corinthians entrou em condições. Ele alulou o gol dando o impedimento. Não entendi. Olhei para o Bandeira, para o assistente. Foi para o meio. Vanderlei Luxemburgo está desesperado. Veja ele aí. 40 minutos e 20. Vitória 1, Corinthians 1. Falta sobre o Vampeta. Sequestro alucinante. Filguinete. Dois e depois de Torre de Babel em Supercine. Olha a cobrança da falta. A bola chega no Cris e ele bate na frente do goleiro. Vc revendo o gol anulado do Corinthians. Este é o Silvinho. Aí Amaral. Mais atrás com o Gamarra. Recebe o Gilmar. Passa o Rodrigo na direita. Já recebe. Ele e Velton vem na marcação. Aí o Rodrigo. Esquerdinha vai na sobra. Domina. Rodrigo aperta. E a falta sobre o esquerdinha. E o lance do goleiro do lado. Vamos ver de novo. Vamos. Olha o lance. A cobrança. Olha. A hora que sai a bola. Olha o Cris. Estava na frente o Cris. A impressão que a posição é boa. Arnaldo César. Importante. E a regra é clara. Para o impedimento. É o momento do passe. No momento do passe. O Cris está na mesma linha do zagueiro. Veja lá. O zagueiro lá perto do Claudio Cerdeira. O Cris está aqui atrás. Eu não entendi. Ele inventou o impedimento do Cris. Não houve impedimento. Vem o Corinthians. E aí o impedimento. Do Didi. De novo. O Cerdeira não marcou não. O assistente ficou ali marcando. Veja. Agora ele abaixa. A bandeirinha. 42 minutos. Vem o Vitória. Aí o Edonizete e Amorim. De presente. E do Incon. Aí o passe para o Didi. Chega o Eloy. Pelo alto. Toca no vazio. Sai jogando para o Vitória. Jogo de lances diferentes. A cobrança rápida de falta no primeiro gol do Corinthians. O impedimento marcado do Petkovic no gol que... Na falta, né? Que originou o gol do Vitória. E agora esse gol anulado. Tão esses polêmicos no primeiro tempo aqui em Salvador. Tão esses polêmicos no primeiro tempo aqui em Salvador. Olha. Esquerdinha. Esquerdinha. Vai passando o Elivelton. Veja o Esquerdinha. Aí o Hernandes recebendo. Amaral apertou. Hernandes. Bom giro. Dentro. Levantamento para o Alandamon. A bola saiu. Do novo um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Bom, 43 minutos e meio. Casa grande. Vitória 1 Corinthians 1. Está terminando o primeiro tempo. O jogo está equilibrado. Está bom. Está um pouco lento por causa do calor. E o Vitória conseguiu empatar com uma jogada individual. Grande jogador. Não tenho o que reclamar. Não sei do impedimento. O Bandeirinha levantou. Eu não sei. Mas a cobrança do Petkovic foi fantástica. E o gol legítimo. Agora, esse gol. Essa mais uma vez. Eu estou começando a acreditar que o Leão e o Luxemburgo estão certos. Eu não tenho nada a ver com a arbitragem. Mas eu tenho a ver com o futebol. Eu acho que esses erros prejudicam o futebol. Chegamos a 44 minutos. Tem o Vitória. Petkovic cobrou rapidamente. Aí a Esquerdinha. Tem espaço para o chute, o Esquerdinha. Aí encostou o Amaral. Esquerdinha vai e chuta pelo alto. Tentou direto. Só o tiro de meta. Arnaldo César Coelho. Estantes finais do primeiro tempo. Um jogo bom para a arbitragem, hein Arnaldo? Bem difícil, né? Porque o Cláudio Cerdeira, que começou bem no jogo, eu acho que aquele primeiro gol do Corinthians perturbou um pouco a sua arbitragem. Ele ficou na dúvida se mandava voltar a falta, dava o gol. Aí a torcida começou a pressionar, ele se perdeu um pouco. E de lá para cá, fez muita bobagem. Não está bem o Cerdeira na tarde de hoje. Eu vou ver se no segundo ele melhora. Tem que dizer bom para o comentarista de arbitragem, evidentemente. Aí o Corinthians. Vem o Rodrigo. Edilson. Rincon. Ele tenta o cruzamento. Ela não saiu não, está valendo. Aí o Rodrigo. Vamos ver o Amaral. Chegou ganhando. De novo no Rodrigo. O lance é limpo do Corinthians. Vem o cruzamento. Não foi a vez do Donizete. Cortou o Donizete Oliveira, já recebe. De novo com o Esquerdinha. 45 minutos. Aí o Donizete sai jogando para a vitória. Veja a confirmação. 45 e 15. Vitória 1. Petikovic. De falta. Corinthians também. Um Edilson. Falta sobre o Donizete. Aí está o Donizete. Veja aí de novo a falta. Edilson chegou chutando o Donizete. Em cima o Cerdeira marcou a falta para o Vitória. Aí o Souza. A virada com o Esquerdinha. Levando o Vitória. Tem o Hernandes na área. Tenta o drible sobre o Rodrigo. O Rodrigo vai, aperta. Ele recomeça com o Souza. Aí a Landelon. Chega dominante. Tem 19 anos atacando no Vitória. Recebe o Donizete Amorim. Chega o Silvinho. Toque do Rincón para o Vampeta. Rincón ficou reclamando com o Vampeta. Veja a jogada com o Hernandes. Sobra do Amaral. Sai jogando para o Corinthians. Contra-ataque do Corinthians. Aí o Edilson. O Didi pelo comando. Vem o Rincón pelo meio. Ele acaba perdendo. Porto Alegre, Internacional. Botafogo 0x0. Terminou o primeiro tempo. Aqui vem o Vitória. 1x1 é o placar do jogo. Peti Kovic. E roubada do Gilmar, hein? O Gustavo ficou caído. Queria a falta. Então que o Gilmar foi limpo. Aí vem o Corinthians. Didi pelo comando. Edilson também. E o Lula foi lá para cortar. Este é o Edivelton. 47 minutos. De novo o Amaral. Vampeta. Edilson no comando. A jogada para o Edilson. Chega o Eloy. O recuo com o Sérgio. Aperta lá o Edilson. Sérgio manda para o ataque. Silvinho. Recomerça o Corinthians. Já já o show do intervalo. Informações da Fórmula 1. Mikael Schumacher larga na bully position. A última prova do ano. Prova que vai decidir o Mundial de Fórmula 1. As informações do vôlei de praia. E aí o Vitória com o Elivelton. Ganhou agora do Rodrigo. Inverte bem. Alan Delon. Tem o Petitkowicz. Ele tenta o levantamento. Elivelton dominou. Com a esquerda. Um chute. Fechou o Hernandes. Gol do Vitória. É o final e já diz tudo. Hernandes, número 9. Vira o jogo Vitória da Bahia. 47 minutos e 50. Já no período de agréscimo. No chute do Elivelton. Vai o Hernandes. Pé direito. Para o fundo da rede do Corinthians. Hernandes. Agora a vitória 2. Corinthians 1 no barradão. O Ney já estava batido. Grande jogada do Elivelton. É o quinto gol do Hernandes em oito jogos. Disputados pelo Uruguai no Campeonato Brasileiro. Neste instante a pita. Cláudio Certeira. Você está revendo. Por outro ângulo o gol do Vitória. Para você não perder nenhum detalhe. Vitória 2. Corinthians 1. Marcelo Barucchi. Mauro Naves. Os repórteres da rede do gol. Aqui com o atacante Petkovic. Que fez o primeiro gol do Vitória. Satisfeito com o jogo até agora? Neste jogo. Acho que. Quando ser o seguidor do juiz. Deixou o time um pouco despistado. Encaixamos o gol. No pitão nos faltas para nós. Depois quando regulou. Nós viramos o jogo. Acho que jogo bom. E se continuamos assim. Temos muita chance de ganhar esse grande time. Agora o repórter Mauro Naves. Eu estou acompanhando o técnico do Bandeleiro de Xebu. Que me parece. Vai querer falar com o Certeira. Né, Xebu? Não, não vou falar nada só. Cerdeira! Porra, Cerdeira. Que absurdo, meu. Porra, o impedimento que ele deu Bandeira deu. E você deu dois lances. Eu tomei um gol por fora de você. Você não viu? Não, se ele tivesse dado, ele tinha mantido. Ele deu. Você prejudicou. Nenhum, Certeira. Está aqui o Bandeleiro de Xebu tentando falar com o árbitro Vinícius Cerdeira. Mas ele está muito cercado por policiais. E o Luxemburgo bastante nervoso, sentindo prejudicado. O culpado da derrota é o Cerdeira, Luxemburgo? Ele já me expulsou. Eu não falei nada. Eu não ofendi. Eu não falei nada para ele. Está expulso? Mais uma vez. O Bandeleiro de Xebu, portanto, está expulso. Ele que estava tão preocupado. Não querendo que os jogadores fossem expulsos. O Clube está com oito jogadores pendurados com dois cartões amarelos. Mas ele não deu ordem para ninguém tomar cartão amarelo e não jogar contra o América e entrar liberado no playoff, não. Ele não queria cartão amarelo. Hoje acabou ele, então, sendo expulso pelo Cerdeira, Luiz. Pois é. Mais uma vez, portanto, o Bandeleiro de Xebu expulso pelo Cerdeira. A última vez que ele foi expulso foi no campeonato passado, no jogo Inter e Santos. Santos e Inter no estádio do Morumbi. E o Santos venceu o jogo por 4 a 0. O Bandeleiro foi expulso, foi punido depois no tribunal da CBF. E de novo, hoje, depois das reclamações e agora, com esta ponderação que tentou fazer o Bandeleiro, acaba sendo expulso pelo Cláudio Vinícius Cerdeira. O show do intervalo está apenas começando. Já, já, melhores momentos, os gols do primeiro tempo, os dances polêmicos, os melhores momentos do jogo de Porto Alegre. Vou ler a Fórmula 1 para você. Globo, um caso de amor com você. Futebol 98. Oferecimento Eurovan. Aqui, passageiro não é carga. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Raider do Kuga. Férias para seu tênis. Banco Itaú. Bem-vindo ao ano 2000. E suquita, embalagens decoradas. Gostoso até para colecionar. A tecnologia consegue diminuir tudo de tamanho. Quase tudo. Eurovan e Caravelli. As vans que vieram da Alemanha para mudar o conceito de conforto e espaço. Eurovan e Caravelli. Aqui, passageiro não é carga. Eurovan e Caravelli. E aí 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 Pode mandar ver? Você sabe, a minha vida é o tênis. Eu devo tudo ao tênis. Tudo, tudo eu devo ao tênis. Mas com todo respeito, apesar do Gustavo Kiddens ser um ídolo do tênis, o Guga aqui é fazão de um bom raio. Mas fica tranquilo, Guilherme. Fica tranquilo que eu já volto. Raio do Guga. Férias para seu tênis. Todo mundo tem uma razão para fazer um Flex Prev Itaú. Quem saca? Eu fiz um Flex Prev Itaú porque além de garantir uma renda para o meu futuro, eu ainda deduzo do imposto de renda. Eu fiz um Flex Prev Itaú com seguros pensando no presente, porque sempre acontece alguma coisa. Eu atravesso a rua de... Eu também fiz. Assim minha família fica tranquila. Eu escolhi o Flex Prev porque se eu sofrer um acidente, o que é muito provável, minha família fica... Faça um Flex Prev Itaú com benefícios acessórios e garanta ainda mais o futuro da sua família. Brahma Guaraná apresenta Brasileiros Numa Light. Que vida boa, alma boa, o peito bate. Ficar à toa, tô numa boa, tô numa light. Ficar à toa, tô numa boa, tô numa light. Brahma Guaraná. A vida numa light. O mundo tem uma razão para fazer um Flex Prev Itaú. Quem sabe? Eu fiz um Flex Prev Itaú porque além de garantir uma renda para o meu futuro, eu ainda deduzo do imposto de renda. Eu fiz um Flex Prev Itaú com seguros pensando no presente, porque sempre acontece alguma coisa. Eu atravesso a rua de... Eu também fiz. Assim minha família fica tranquila. Eu escolhi o Flex Prev porque se eu sofrer um acidente, o que é muito provável, minha família fica... Faça um Flex Prev Itaú com benefícios acessórios e garanta ainda mais o futuro da sua família. Amigo, uma bavária. Amigo, uma bavária. Bavária, deixa comigo. Amigo, por favor, uma bavária. Uma bavária, ok? Amigo, uma bavária. Amigo, uma bavária. Amigo, uma bavária, por favor. Segurança. Recapitulando. Bavária, 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 bavária. Bavária. Bavária, a cerveja dos amigos. Novo flat de Philips. Espendure emoção na sua parede. O que é isso? A Antártica é a melhor cerveja do Brasil e quem está dizendo são os brasileiros. O Instituto Datafolha realizou uma pesquisa nacional entre os dias 27 e 28 de maio e deu Antártica na cabeça. Ela foi apontada como a melhor cerveja por 26% dos entrevistados contra 20% da segunda colocada. Prove, compare com as outras e descubra por que os prêmios e as pesquisas afirmam que a Antártica é a melhor cerveja do Brasil. A Antártica é a melhor cerveja do Brasil e a Antártica é a melhor cerveja do Brasil. Arnaldo César Coelho, um primeiro tempo bom para o comentarista de arbitragem, mas muito complicado para o Cláudio Cerdeira, Arnaldo. Se você acha que é bom para o comentarista, comentarista está sempre na corda-bama, porque lance polêmico. Primeiro gol do Corinthians, o Corinthians bateu rápido, uma falta que os juízes não precisam autorizar, porque não tinha nada de barreira. Vitória dormiu, gol legal. Aí vem o segundo gol, o gol de empate, que o Vanderlei está reclamando, você vai ver aí na repetição do lance, que quando o jogador do Vitória recebe a bola, ele vai receber, ele está marcando impedimento do Petskowski ali. Lá dentro da grande área, o jogador do Corinthians dava condição, o Cris, portanto não estava impedimento. Ele sai, depois vai receber a falta, veja, a falta foi aí. E daí não houve mais nada, o gol foi normal, o juiz levantou, empurrou, apontou, só dizendo que a falta era para lá, não era tiro indireto. E depois, houve o gol no lado do Cris, que você vai ver agora o tirateima, que mostra que o Cris estava em condições. Veja o momento do passe, olha o Cris, o Cris está 1,38m, em posição legal. Provavelmente ele estava dando impedimento do Didi, que não participava da jogada, errou o juiz. Muitos lances polêmicos, 2 para a vitória, 1 para o Corinthians, os times já voltaram, vamos para as emoções. No segundo tempo, aí o Cláudio Vinícius Cerdeira. Que expulsou o Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei que reclamou com o Cerdeira. Se terminou o primeiro tempo, o Vanderlei foi lá falar algo com o Cerdeira e acabou expulso. E acabou dando muita confusão também, o diretor de futebol remunerado do Corinthians, o Luiz Menezes, tentou invadir a sala onde estava o Cerdeira, aí o presidente do Vitória não quis saber de confusão, disse aqui não pode, pressão aqui não, o Paulo Carneiro também interferiu, aí houve aquele zum zum zum, aquele mal estar, mas já está tudo bem agora. Bom, o Corinthians tem a alteração, a saída do Amaral para a entrada do Ricardinho. E nós vamos então para o segundo tempo aqui no Barradão, em Salvador. De 2 para o Vitória, 1 para o Corinthians. O Corinthians quer a liderança na primeira fase do campeonato, o Vitória ainda sonha com a classificação, autoriza Cláudio Cerdeira. Começa o segundo tempo em Salvador. E o Vitória com a mesma formação do primeiro tempo. E o Vitória com o Esquerdinha. Veja o Gilmar. Está jogando com o Rodrigo, recebe o Edilson. Vampeta com o Ricardinho. Vai passando o Silvinho na esquerda, já recebe. Didi vai na área, Ricardinho passa na esquerda, jogada com ele. A devolução para o Silvinho. Chegou bem o Donizete Amorim. Aí, Hernandes. Chega o Cris na marcação. Hernandes gira bem com o Donizete Oliveira. Está começando o segundo tempo no Barradão. O Corinthians vencia por 1 a 0, um gol do Edilson. Vitória virou a dupla de atacantes estrangeiros. Os dois estrangeiros do Vitória. Um gol do Petikovic e outro gol do Hernandes. O Vitória vence. 2 a 1 aqui no Barradão. Aí o Esquerdinha. Com o Elivelto na esquerda. Petikovic. De novo Esquerdinha. Donizete Oliveira pode experimentar. De longe. O homem apenas acompanha. Globo, um caso de amor com você. Reiner do Guga. Férias para seu tênis. Técnico Vanderlei do Xemburgo acompanhando o jogo. Preparador de goleiros, o Paulo César, também está lá com o Vanderlei do Xemburgo. Uma cabine de televisão mesmo aqui do estádio. Manuel Barradas, o Barradão. Vampeta, vem o Corinthians. Este é o Ricardinho. Rincon. Se o Vinho não domina, a bala vai saindo. O lateral é para o Vitória. Agora a Casa Grande. Fica a expectativa com essa mudança. Entra o Ricardinho. Ele vai fazer a função do Marcelinho. Vai o Rincon. Como é que vai ficar essa formação tática do Corinthians? Agora eu acho que ele consertou, pelo menos, aquilo que eu estava falando no intervalo. Que eu achava o maior defeito do Corinthians. O Vampeta jogado de armador. Ele estava meio perdido. Ele voltou a ser segundo volante. Porque saiu o Amaral. O Ricardinho vai armar pela esquerda. E o Rincon pela direita. Eu acho que ele tem uma consertada nesse meio campo. Vai ficar mais ofensivo. E o Vampeta, eu acredito, que joga melhor para o primeiro tempo. Aí o Corinthians com o Silvinho. É o levantamento. Vai o Rincon, não alcança. Vai jogando aí o Vitória com o Elivelton. Outro jogo internacional em Botafogo. Outro jogo deste sábado, 0x0. Na cidade de Porto Alegre. Gamarra com o Rincon. Chega o Souza na marcação. A falta sobre o Rincon. O Corinthians vai perdendo o Rincon. Mesmo assim, não demonstra muita pressa na cobrança, não. Veja a cobrança do Rincon com o Edilson. Vai o Esquerdinha. E agora fica sentindo a jogada do Edilson. Vai sair o primeiro cartão amarelo do jogo para o Esquerdinha. Ele fica mostrando o Edilson, perdão, o segundo cartão amarelo do jogo. O Elivelton tomou um cartão por reclamação no primeiro tempo. E agora, o Esquerdinha, neste lance que você está revendo, Arnaldo César Coelho. Sinceramente, o Esquerdinha tocou na bola e atingiu depois. Mas não foi um lance duro, um lance para cartão? Não fizesse com que o juiz fosse lá e aplicasse o cartão para aquela forma. Tudo bem. Energia, eu gosto. Eu prefiro isso com omissão. Mas o Cláudio Cerdeira hoje não está no bom dia. Olha a cobrança da falta do Ricardinho. O Eloy tocando o escanteio para o Corinthians. O Edilson continua sendo atendido. Veja o Eloy voltando. O quarto zagueiro do Vitória. Nos escanteios, um para o Vitória, três para o Corinthians. Aí a cobrança. Vai o Gamarra, vai o Sérgio para defender. Imediatamente buscando no comando o Hernandes. Sozinho. O Hernandes chega o Rodrigo na cobertura. Está jogando para o Corinthians. O Rodrigo atingido pelo Hernandes. Vai sair mais um cartão, né? A falta vai ser vermelho. Está expulso o Hernandes. Com a falta. Uma entrada por trás. Está expulso o Hernandes. Jogadores do Vitória cercam. O Cláudio Cerdeira reclamam muito. Está expulso por esta falta o Hernandes. Arnaldo. Muito bem expulso. O jogador do Corinthians. O Rodrigo saía pela esquerda. O jogador Hernandes vai dar um carrinho. Veja onde está a bola e veja onde ele vai dar o carrinho. Isso aí quebra a perna do jogador. Por sorte, o Rodrigo já está bem. Mas foi muito bem expulso. Globo, um caso de amor com você. Banco Itaú. Bem-vindo ao ano 2000. Passamos dos cinco minutos. Sai jogando o Corinthians. Rodrigo Condamarra. Mais informação para você. Rei do cartão vermelho. Três expulsos o Vitória. Olha o Corinthians chegando. Levantamento. Alcançou o Didi. Cordista de expulsões no Campeonato Brasileiro. Vitória. Três expulsões. Só o Matusalém que está cumprindo a automática hoje. Foi três vezes expulso no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, o Mirandinha no Corinthians no lugar de Edilson. O Mirandinha, portanto, já já no Corinthians. Vitória vai vencendo o jogo 2 a 1. Claro que para o Corinthians. Com 40 pontos, ele passa a ficar ameaçado. Esta liderança do Campeonato Brasileiro. Caso persista este placar de 2 a 1 para o Vitória. E o Vitória vai continuar sonhando. Se mantiver a conquista dos três pontos aqui no Barradão. Até porque o presidente do Vitória ainda conta com a anulação do jogo contra a Fonte Preta. Em que o Vitória sofreu dois pênaltis. Teve três jogadores expulsos. Os torcedores bagunçaram com o da Silva. Enfim. Chegando o Corinthians. Vejo o Rincón, marcado pelo Souza. Já foi puxado o Rincón. Está irritado o colombiano. A falta é para o Corinthians. Souza cobrou rapidamente ali. O Rincón continua reclamando com o Cedera. E já já vai entrar o Mirandinha. No time do Corinthians. Vamos para a cobrança da falta. Vampeta chega lá. Marcelinho, claro, é o cobrador de faltas do Corinthians. De todas as jogadas. De bola parada, mas afastado pelo Luxemburgo. O Marcelinho. Aí a alteração. Saindo o Edilson. Entrando o Mirandinha. Veja a cobrança da falta. Cris tentou o toque. Vamos ver a sobra já do Mirandinha. Tenta o chute por um gol. Vamos errando o Mirandinha. Casa Grande. A alteração do Luxemburgo. O Edilson se machucou. Foi necessidade. Ele ia trocar da mesma forma. Ele poderia colocar o Mirandinha com o Edilson em campo. Acho que o Corinthians perde muito com a saída do Edilson. Porque ele está fazendo um grande campeonato. É o jogador mais importante do Corinthians nesse momento. Com a ausência do Marcelinho. Então, essa saída vai prejudicar um pouco. Principalmente a criatividade. E o jogador, o melhor jogador, na realidade, ofensivo do Corinthians. Chegamos aos oito. Vem o Corinthians. Aí o Mirandinha. Revolução no Silvinho. E agora o Lula pega o Silvinho. Cerdeira marca a falta. Fica sentindo o Lula. E o Silvinho também. O Edilson vai deixando o campo. Vai direto para o vestiário de maca. O Edilson fez aquela marca. Ela no alto. Nessa repetição aí. E aí acontece a falta sobre o Silvinho. Bom, o Silvinho já está tudo bem. O Lula ainda não. Nas faltas cometidas, 18 pelo Vitória, 15 pelo Corinthians. Continua sendo atendido. O Lula. Veja a preocupação do Sérgio aí. O capitão Donizete Oliveira. Luiz. Diga. Ouviu o técnico do Bandeleiro Luxemburgo aqui. Seu expulso. Agora a Vitória perde um jogador. Vamos esperar essa falta aí. Ver o que muda. Entrou o Mirandinha. Entrou também o Ricardinho. Depois da falta a gente ouve o Luxemburgo. Ricardinho. E o Didi. Vai o Ricardinho. Pro Didi. Vai soltar a bomba. Vamos ouvir o Luxemburgo. Naves. O que muda aí no panorama desse segundo tempo, Luxemburgo? A entrada do Ricardo vai dar um pouco mais de qualidade no meio, né? E o Mirandinha faz os dois atacantes no lugar do Edilson lá, que o Edilson se é machucado. E tem um pouco mais de troca de bola. Tem que trabalhar um pouquinho mais a bola por trás. Para poder envolver a equipe deles. Vão se retrancar todo dia. E tem que ter preocupação só no contra-ataque. Marcar um pouquinho mais na frente. Facilita muito ter tido um jogador expulso. Até dificulta. Eles vão se fechar ainda mais. Dificulta bastante. Porque eles vão se fechar. Agora tem que trabalhar um pouquinho a bola usando o Rodrigo e o Silvinho bastante. As imagens incríveis do cinegrafista que foi atropelado no espaço por um carro. Veja amanhã no Fantástico. Dois para o Vitória e o para o Corinthians. Passamos dos 10 minutos. Luiz, o técnico Geninho vai colocar o jogador Reinaldo. O zagueiro Reinaldo no lugar de Alain Delon. É só lateral para o Corinthians. Alteração informada pelo Marcelo Baruc. Está entrando o Reinaldo, saindo o Alain Delon. Veja aí o Reinaldo com a 14. Em lugar do Alain Delon, que saiu com a número 7. Vamos para a cobrança da falta para a equipe do Vitória. Aí o Donizete. Passamos dos 10 minutos e meio. Vitória 2 a 1 em Salvador. Aí Petkovic. Chega bem o Gilmar. E a falta, só saída de bola. Gilmar. Ele ficou enrolado todo com o Yugoslavo. O Certeira marcou a falta. O Gilmar não gosta. Mas a falta está marcada para o time do Vitória. Olha lá o Petkovic para fazer a cobrança. Tem o Donizete na área. Aí também o Lula. Vai pintar o levantamento. Souza também fecha. Chega para fazer o corte. O Cris. O lateral é para o Vitória. Aí o Cris. Não vem sendo o titular do Corinthians o Cris. Mas o Batata está suspenso hoje. Jogando o Cris. O Gilmar batendo boca com o Cris. Com o Gamarra que ficou também ali. É a defesa do Corinthians tentando se entender na conversa. O Donizete Amorim vai pintar o cruzamento. Chegou bem o Silvinho. Escanteio para o Vitória. Deu para ouvir os gritos do Geninho com o time. Aí o Donizete Amorim. Escanteio para o Vitória. Olha o Gilmar discutindo com o Silvinho. Bateu boca com o Rincón. O Gamarra também estava ali na jogada. E a discussão foi diretamente com o Rincón mesmo. Vamos para a cobrança do escanteio. Petit Kovic vai para a cobrança. Vai fazer o levantamento. Tem o Reinaldo na área. Vamos ver a sobra do Elivelton. Aí o Gilmar. Vai jogando. Vai o Elivelton. A bola vai saindo. Lateral Corinthians. Globo, um caso de amor com você. Suquita. Embalagens decoradas. Gostoso até para colecionar. Aí o Corinthians com o Didi. Silvinho. Recuperação do Vitória. Esse é o Donizete Amorim. Ricardinho vai, aperta. Dá espaço mais atrás com o Lula. A bola não saiu não. Aí o Gilmar. Poucaza grande. Alterações dos dois lados do jogo. Do Mirandinho nós já falamos. Foi necessário pela confusão do Edilson. E essa alteração do Alain Delon. Entrando mais no zagueiro. Eu não entendi. Porque foi expulso um atacante. Então não há necessidade de você recompor a defesa. Então ele vai se defender ainda mais. É muito cedo para isso. Eu acho que é início do segundo tempo. Está vencendo por dois lados. A equipe está bem. Está equilibrada o jogo ainda. Não havia necessidade do Geninho tirar um jogador que estava fazendo uma boa partida. E colocar mais um zagueiro. Eu acho muito cedo para fazer isso. Está jogando o Corinthians com o Gamarra. Recebe o Ricardinho. A falta do Eduardo Amorim sobre o Ricardinho. Todo mundo reclamando. Geninho, técnico do Vitória. Impressionante como está todo mundo reclamando. Eu falo o X, hein? Arbitragem do Cerdeira. Aí o Donizete. Faz a jogada aí com o Donizete Amorim. Vem, vem que atua. Vem que atua. Ricardinho. Veja o Mirandinha. Tem o Didi na área. Vai o Mirandinha. Agora na velocidade. E o Lula. Chegou só na bola. Mirandinha queria pênalti. E a bola vai saindo lateral para o Vitória. Globo, um caso de amor com você. Volkswagen. Você conhece. Você confia. Aí o lance do Mirandinha. Arnaldo César Coelho. Queria a pena o seu atacante do Corinthians. O Mirandinha tocou a bola para dentro. Aí com isso levou um choque do Lula. Um choque normal. Não houve nada. O Mirandinha correu mais que a bola. Está jogando aí o Gamarra. Bora. Toca na grama. Pega um efeito. Mas o Gamarra consegue corrigir. E está jogando para o Corinthians. Passamos dos 15 minutos. 2 a 1. Vitória vencendo de virado os gols no primeiro tempo. Aí Ricardinho. Tentou o Rincón. Sobra do Ricardinho. Habilidoso. Foi puxado o Ricardinho. Os jogadores do Vitória. Ficam reclamando. O Reinaldo estava na jogada. O Eloy também. Saiu o cartão. Talvez por reclamação. O Souza chegou reclamando muito. Vamos ver de novo o lance. Aí a puxada na camisa. E o Ricardinho caiu. Mas foi do Souza. O volante do Vitória. Aí ele vai puxar pela camisa o Ricardinho. E o Centeno marcou a falta. O Corinthians não tem Marcelinho. Vai lá o Ricardinho para fazer a cobrança. As faltas do lado direito do ataque do Corinthians. Quando o Ricardinho está jogando. Nos treinos da semana. Ele é o cobrador. Quando o Marcelinho não tiver. Vai o Ricardinho para a cobrança. 2 a 1 para o Vitória. Parte o Ricardinho. Como um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Amanhã no Domingão do Faustão. Os sucessos de Jean Giovanni. Jair Rodrigues. Latino. E o Grupo Molejo. Amanhã. 4 da tarde no Domingão do Faustão. Aí vem o Sérgio Mirandinha. Rápido. Mas o Sérgio esperto saiu lá para defender. E por volta das 7. 7 e 15. Se terminar a rodada. O Domingão do Faustão. Kleber Machado. Arnaldo César Coelho. Os gols do Domingão. Olha o Mirandinha. A abertura do Eloy. Sai jogando para a equipe do Vitória. Aí o Eloy. Mandou para o ataque. Não tem ninguém. Vai saindo inclusive da área o Ney. Mas o Cerdeira está marcando. Falta do Mirandinha. Mirandinha saiu. Foi com tudo. E aí o juiz paralisou. E partiu a falta. O Eloy mandou a bola para o ataque. Mirandinha chegou atropelando. De novo para você. E a falta foi marcada para o Vitória. Aí o Esquerdinha. De longe. Muito forte. Muito forte. Globo. Um caso de amor com você. Raider do Guga. Férias para seu tênis. As informações para você. Última rodada. O Vitória enfrenta o Bragantino fora de casa. E o Corinthians. Enfrenta o América de Natal em casa. São jogos que faltam para a vitória e o Corinthians. Aí o Donizete Amorim. Pega Silvinho. Só na bola sai jogando com o Gilmar. E a falta sobre o volante do Corinthians. Sequestro alucinante. Filme inédito. Hoje, depois de Torre de Babel em Supercine. Daqui a pouco o Dinei no Corinthians. Vai sair Silvinho. Mais um atacante. Daqui a pouco no jogo. Daqui a pouco no time corintiano. Aí Gamarra. Vitória 2x1 aqui no Barradão. Tem com. Tem o Silvinho livre na esquerda. Jogada com ele. Mirandinha na área. Didi também. Vem o levantamento. Olha o Didi Lula. Olha só para com o Rodrigo. Vai pintar o cruzamento. Desvio do Esquerdinha. Ainda não saiu. E o Esquerdinha manda para a lateral. Daqui a pouco tem capítulo inédito de Pecado Capital. Vem o Corinthians. Olha o Mirandinha. Protegeu. Tentou a devolução no Vampeta. Corta o Esquerdinha. Daí Rincon. Tentou o Ricardinho. Acaba perdendo. E roubada de bola, hein? Vamos com o contra-ataque do Vitória. Petikovic. O Donizete Oliveira que roubou a bola pela direita. Ele perde a falta sem ter a marca. Na marca de 20 minutos deste segundo tempo. Vitória 2x1. A falta para o Vitória. Já já vai entrar o Tinei. Aí o Petikovic bateu para o gol. Estava valendo. Para ser coerente. E foi parecido o gol do Corinthians. Só que a cobrança em dois lances. Aí o Ilgos Davi bateu para o gol. A bola desviou na barreira. Tinha a impressão que ela passou pelo meio da barreira. Teria tocado com o jogador do Corinthians. Ele entendeu que não. E marcou o tiro de meta. Foi coerente, né, Arnaldo? Foi coerente, mas está confuso o jogo, né? A pessoa não está respeitando o Cláudio Cerdeira, que não está se impondo. E o jogo está levando, está levando. No final, acho que não vai nem soprar o apito. Ele vai respirar de alívio quando chegarmos aos 45 segundos do tempo. Porque o jogo está difícil de se apitar. Está complicado. Tinei já está em campo com a 18. Saiu o Silvinho. Portanto, Tinei. Mais um atacante no time do Corinthians. Olha ele com a bola. Tira dali o Lula. A bola vai sobrando com o Cris. Casa grande. Tinei no time do Corinthians. É, eu acho um pouco arriscado. O Corinthians está com um jogador a mais. E mesmo assim está tomando contra-ataque. Está deixando três jogadores contra três. Está sendo muito arriscado. É uma alteração que mostra uma falta de paciência, né? É, o time está jogando bem. Está correndo atrás do empate. Tem um jogador a mais. Eu acho que não há necessidade de você tirar um ala como o Silvinho e colocar mais um atacante. Vai ficar muito ofensivo e pode abrir espaço para o contra-ataque, que é aquilo que o Vitória quer. Reginaldo no Mirandinha. Falta. Foi marcada, favorecendo a equipe do Corinthians. Vai lá o Ricardinho para fazer a cobrança da falta. A preocupação do goleiro Sérgio. Vamos para a cobrança da falta. Aí, Ricardinho, vai para a bola. Veja o levantamento. Chegou o Donizete Oliveira. Aí, o Elivelton. Rodrigo chega na marcação. Elivelton tenta o corte. Traz para o meio. Petigovic vai pelo comando. Elivelton e o Gamarra. Ela vai saindo lateral para o Vitória. Suficiente para levantar a torcida baiana aqui no barrão. Aí, o Elivelton. Duas bolas. Isso ganha tempo. O Esquerdinha, que está lá para cobrar o lateral. Aí, o Esquerdinha. Revolução do Elivelton. A inversão. Buscando o Donizete Amorim. Só tiro de meta. Globo, um caso de amor com você. Banco Itaú. Bem-vindo ao ano 2000. Dinei. Trabalha com o Vampeta. Vem o Rodrigo na direita. Recebe o Rodrigo. Didi vai para a área. Miradinha também. Vem o levantamento. É a vez do Eloy. Vai jogando o Petigovic. Mais atrás com o Reinaldo. Donizete Amorim. Desvio só lateral. Avorecendo o Vitória. Sequestro alucinante. Filme inédito. Hoje, depois de Torre de Babel em Supercine. Está valendo. Donizete Oliveira. Queria uma falta, mas o Cerdeira não marcou, não. Dinei. Chegou para o Eloy. Sai jogando para o Vitória. Aí o toque com o Donizete Amorim. A marcação. O Didi é a falta do Didi. Sobre o Donizete Amorim. Aí está o Didi. Futebol de hoje. 11 contra 11 é muito complicado. Agora com um a menos, então, fica mais difícil. Entretanto, o Vitória vai equilibrando o jogo aí, Casagrande. Eu prefiro sempre ter 11 jogadores contra 10. É lógico que você corre atrás de uma pressão muito grande. O problema do Corinthians vem de uma semana difícil. Essa punição do Marcelinho. Todo mundo cobrando por Vanderlei, que ainda vencer a partida. Está perdendo por 2x1 contra 10 jogadores. Quer dizer, tudo isso deixa a equipe mais nervosa ainda. Mas você tem que sempre aproveitar a superioridade numérica. O Corinthians não está fazendo isso. Está muito embolado, muito atacante. Mais um defensor da equipe do Vitória. Então tem muita gente ali naquele setor. Então está difícil do Corinthians armar alguma jogada. A tendência é sempre o Vitória sair no ponto de ataque e tentar fazer o terceiro gol do que o Corinthians criar uma jogada para o empate. Aí o Didi com ele, o Eloy. Bom zagueiro, o Eloy, né? Jogada no Mirandinha. Reinaldo chega desviando. Queria falta ao Mirandinha. Cláudio Cerdeira chama a atenção do Reinaldo. E a falta vai ser cobrada para o time do Corinthians. Aí lá o Ricardinho para fazer a cobrança. Passamos nos 25 minutos. Veja a cobrança, o levantamento. Vai o Didi, vai bem o Sérgio. Vamos para o contra-ataque do Vitória. Donizete e Amorim na velocidade. Mas o Gilmar acompanhou. Aí chegou dominando. Tocando vazio o Gilmar. Vampeta de novo com o Gilmar. Veja como o Livelton marca a saída de bola. Troca passes o Corinthians. Aí o Gamarra. Vitória vai vencendo por 2 a 1. E não perde para o Corinthians. Jogos de brasileiros aqui em Salvador há 18 anos. Vai mantendo o tabu. 18 anos ou 3 jogos. Nesses últimos 18 anos disputados aqui em Salvador. Vem o Corinthians. Olha o Rodrigo. Brigou. E aí mão no peito do Rodrigo. Pênalti! Cláudio Cerdeira marcou. Na disputa o Rodrigo. O zagueiro do Vitória chegou. Colocou a mão no peito do jogador do Corinthians. Cláudio Cerdeira marca a pênalti para o Corinthians. Cobrador oficial nesse caso é o Rincon. De novo a disputa. Olha o Rodrigo. E agora? Chegou ali o Souza. E deixou a mão no peito do Rodrigo, Arnaldo. Deixou a mão no peito? Não. Puxou com o braço esquerdo. Porque o Rodrigo já estava levando vantagem numa bola infantil. Numa bola confusa. Houve o pênalti. Foi desnecessário. Mas a regra não diz se é necessário ou não. Houve o pênalti. Agora a torcida do Vitória joga tudo para dentro de campo. Porque realmente a pressão é muito grande. O Cláudio Cerdeira vai suspender a partida. Até a policiamento melhorar lá as condições. Realmente um jogo difícil. Mas que foi pênalti. E foi e você viu agora na repetição. Portanto o pênalti sobre o Rodrigo. Corinthians pode empatar ao jogo no Barradão. A torcida do Vitória. Atrás do gol do Sérgio. Atirando objetos. Jogadores. A exceção do Sérgio. Saem todos da área. E a torcida do Vitória. Veja aí. Vivendo o seu momento de irritação. Continua a irritação do torcedor do Vitória. O jogo teve alguns lances complicados, polêmicos. O primeiro gol do Corinthians. O Corinthians cobrou rapidamente uma falta. Os jogadores do Vitória ainda estavam formando a barreira. O Edilson fez o gol. Depois o gol do Petkovic. Na cobrança de falta houve a marcação de um impossível impedimento do Yugoslavo. Na cobrança ele empatou o jogo. Houve um gol anulado do Cris no primeiro tempo do Corinthians. Que o Tiratema mostrou que a posição era boa do Cris. E agora o Corinthians tem este pênalti. O torcedor do Vitória fica muito irritado. Fica irritado bastante para, por enquanto, não termos condições da cobrança do pênalti. É porque só existem cinco policiais lá na arquibancada. Agora um grupo especial está saindo aqui de dentro do campo para ir até lá tentar contornar a situação. Porque só cinco do lado de lá eles não estão conseguindo. Aí o grupo especial, a polícia aqui da Bahia, que vai agora exatamente lá para a arquibancada. E acrescentando os nossos polêmicos, tivemos a expulsão do Hernandes, que pegou por trás do Rodrigo. Que foi a expulsão correta, porque deu um carrinho por trás e tinha que ser expulso. Agora a torcida aqui, a pressão é muito forte. Sinceramente eu não sei como é que vai terminar esse jogo não. Bom, o Marcelinho continua afastado pelo técnico Luxemburgo, cobrador de pênaltis do Corinthians. Definido nos treinos da semana, é o Rincon. É isso, né, Mauro Naves? É, exatamente. As faltas ele não cobra não, mas os pênaltis com ele mesmo. Luiz, no Vitória vai entrar o jogador Dadico no lugar de Donizete Oliveira, que está machucado na virilha. Você viu o campo é invadido nesse momento. A gente está vendo o Oswaldo de Oliveira, que é o auxiliar técnico. E agora aí está a invasão de um torcedor. Ele chega próximo do Claudio Cedeira, mas o policiamento tem uma ação rápida. Vai invadir campo é lamentável, sempre, em qualquer situação. Nada justifica, né? Mais uma tentativa de invasão. Quer dizer, tentativa não, invadiu mesmo. Não conseguiu consumar, talvez, ali, a agressão. Uma tentativa de agressão. Está sendo retirado pelo policiamento o torcedor do Vitória. E natural que tudo isso vai para o relatório. Agora o Vitória jogará a próxima partida contra o Bragantino fora. Se perder, mando de campo ou punição. Mais uma invasão, hein? Vai ficando complicado o clima para a sequência do jogo em Salvador. Você está vendo o torcedor? Muito rápido. Ele consegue sair do primeiro policial, do segundo, mas na sequência acaba capturado aí pelo policiamento. Tem mais gente pulando. Mais um! Mais um! Os torcedores do Vitória, esse foi rapidamente parado ali por um policial. O torcedor do Vitória muito irritado. O torcedor fica abraçado pelo... Esquerdinha, pelo Lula e pelo Petikovic. A verdade, Luiz, é que tem poucos policiais nas arquibancadas, né? Existe um grupo bastante grande aqui dentro do campo. Então, os torcedores têm uma certa facilidade em subir no alambrado e tentar pular para cá. Aí é o momento que o torcedor foi capturado pelo policiamento. Em relação ao torcedor do Corinthians, não há nenhum problema. Aí sim, ó. Isso é um problema, porque esse alambrado é uma proteção atrás do gol. E nós temos um muro do campo para a arquibancada. Não há necessidade de um alambrado muito grande. Esse alto assim, que está atrás do gol para evitar que a bola vá toda hora na torcida e o torcedor demore para devolver a bola. E o torcedor querendo derrubar. Esse alambrado foi balançado. O que você viu foi do lado direito no gol do Ney. Mas do outro lado também. Os torcedores tentaram derrubar. Essa proteção, né? Esse alambrado que serve como proteção para a bola não ir a todo instante na torcida. Veja aí. E continua o torcedor alucinado. E o Luxemburgo aproveita para falar através de um rádio com o Rincón, que vai cobrar o pênalti. Aí está o Luxemburgo falando diretamente com o Rincón. Ele falava há pouco com o Oswaldo de Oliveira, que é o seu auxiliar técnico. Ele foi expulso. Tem mais esse detalhe também, né? O Luxemburgo foi expulso no fim do primeiro tempo. O Heike Lamarcon, o Cerdeiro, o Cerdeiro expulsou. Luiz, vamos saber do Rincón, que vai cobrar o pênalti depois de toda essa confissão. Você está tranquilo? O que é que ouviu aí do Luxemburgo? Não, eu estou tranquilo. Eu acho que um pênalti é um pênalti. Faça ou não faça, é um pênalti. Eu tenho uma responsabilidade. Eu vou bater, né? Mesmo com essa bagunça toda, você não se abala? Ah, não. Não tem problema, não. Eu acho que essa bagunça é lá fora. Aqui dentro não tem nada, né? Acho que o importante é chegar aí com a personalidade e bater o pênalti. O que o Luxemburgo te pediu ali pelo rádio? Não, eu tenho tranquilidade. Sabe que é demais que eu tenho, né? É, e tem mesmo. Muito tranquilo o Rincón. Luxemburgo continua conversando com o Osvaldo de Oliveira. E o torcedor do Vitória, esse é o alambrado de proteção, serve também para o torcedor não pular, né? Porque ali naquela região o alambrado é todo grande, atrás do gol do Ney. Nesse alambrado aí, ó. O torcedor abriu, agora é só pular. Se o policiamento não chegar exatamente ali na arquibancada, onde estão os torcedores... Só quero saber a atitude que você vai tomar, Sérdeira. Não, o policiamento está dando condição e a bola vai rolar. A bola vai continuar. Ele conversa aí com o policiamento e diz que vai continuar o jogo. E o policiamento chegou agora, Mauro. Exatamente no momento que nós dizíamos. Dizendo, não adianta o policial ficar dentro do campo nessa situação, né? Bom, são fatos lamentáveis que acontecem no Barradão, invasão de campo, qualquer tipo de violência. Essa é uma praça esportiva. Hoje é o dia do futebol, né? 31 de outubro é o dia do futebol. Estamos aqui para celebrar o futebol. E muita confusão, Arnaldo César. Eu dizia antes do jogo, quando você falou que era o dia do futebol, que a gente esperava um bom futebol, de qualidade técnica. E o dia também que é o dia das bruxas. E as bruxas estão soltas hoje aqui no Barradão, aqui em Salvador. Realmente é lamentável o que nós estamos vendo. Torcedores querendo invadir o campo, jogando garrafa, jogadores criando problema com a arbitragem. Claro que a arbitragem também não é boa. Colaborou para essa situação toda. Agora, é o clima de impunidade. Nós estamos na fase final do ganhado brasileiro. Equipe lutando para se classificar, outra lutando para não cair. E se não vier disciplina, fica muito ruim. E cinco policiais aqui não conseguem conter os torcedores aqui no Alambrado, que já estão arrebentando as correntes aqui. Mas é, nós estamos vendo aí, né? A enfurecida torcida do Vitória. Fatos lamentáveis. O policiamento desistiu de ficar naquela posição ali. Eles só ficam aqui embaixo. Não tem ninguém lá em cima. E agora todos estão embaixo. Veja que há esse muro. É um muro de aproximadamente dois metros e meio para o campo. Mais ou menos isso, dois metros e meio. E o torcedor do Vitória acaba, inclusive, destruindo o patrimônio do clube, né? Do Vitória. O Barradão é estádio do Vitória. Aqui está o estádio, está o centro de treinamentos. Lamentamos, lamentamos. São as imagens que nós não gostaríamos de estar mostrando no dia do futebol. Vamos voltar, a bola vai rolar. Vamos para a cobrança do pênalti. E o policiamento dê jeito aí nos vândalos que estão presentes aqui no estádio Barradão. Aumentamos. Vai Rincón para a cobrança do pênalti. O Corinthians pode empatar. Dez minutos de paralisação. Trinta e cinco de tempo corrido. O Corinthians pode empatar. Dois para o Vitória. Um para o Corinthians. Rincón já ajeitou. O torcedor continua atirando objetos. Claudio Certeira vai. Tira. Um objeto ali, tem a impressão de ser um objeto plástico. O Rincón está posicionado. Nós vamos para a cobrança do pênalti. Aí os jogadores do Vitória. E o Rincón. Mãos na cintura. Vai para a cobrança. Frente, Rincón. Autorizado colombiano. Parte, Rincón. Gol! Gol do Corinthians! Gol! Olha o de mal aí! Fred, Rincón. De pênalti, ele empata o jogo no Barradão. Cobrança perfeita de Rincón. Aos trinta e sete minutos, tempo corrido de jogo, é o segundo gol de Rincón no Campeonato Brasileiro. O de igual no jogo quente do Barradão. Dois para o Vitória, dois para o Corinthians. Vai jogando aí o Rincón. Agora sobra com o Elivelton. Gabarra com ele. Elivelton na área. Tenta o cruzamento do Elivelton. Gabarra chega tocando. Agora volta com o Elivelton. Recebe o Esquerdinha. Pode tentar o cruzamento. Tonizete Amorim na área. Rincón sai jogando. Aí Esquerdinha. Reinaldo. Havia um impedimento no ataque do Vitória. Globo, um caso de amor com você. Suquita. Embalagens decoradas. Gostoso até para colecionar. E aí o Corinthians aí. Veja o levantamento para o Dinei. Sérgio vai saindo do gol. Mas não valeu não. Havia uma falta para o Corinthians. Vamos ver o gol. Por outro ângulo. Vamos lá. Vamos curtir. Olha a cobrança. Do Rincón. O que ele quer? Sérgio. O goleiro para um lado. Bola para o outro. E agora o Cerdeira chama o assistente. Leonardo Tavares. Essa confusão está acontecendo exatamente ali atrás do Leonardo Tavares. O policiamento já chegou. Veja lá o assistente conversando com o Cerdeira. Nós tivemos dez minutos. De paralisação. E aí o Iugoslavo. Petiković. Pedindo calma para o torcedor. Para que o jogo possa ter prosseguimento. O Corinthians empata. Continua. Buscando a liderança do Campeonato Brasileiro. No fim desta primeira fase. E o Vitória. Continua aí na esperança. De vencer o jogo. E continuar buscando. Uma das duas vagas que restam ainda. Para a classificação. A segunda fase. Vem o Corinthians aí. E o Rodrigo. Veja o corte do Rodrigo. Mais atrás agora com o Gilmar. Vira o jogo o Gilmar buscando o Ricardinho. Aí o Ricardinho tem espaço. Vitória joga com um homem a menos. Hernandes foi expulso. No começo deste segundo tempo. Vampeta. Rincon. Acaba desarmado. Sobra do Gamarra. Aí o esquerdinha. Ele velta na velocidade. Tem ninguém no ataque. Está chegando agora o Petiković. Ali na meia esquerda. Veja passando. O camisadez do Vitória. Esse grito aí do geninho técnico do Vitória. Com o da Dico. Ele para sair. Ele foi. O cruzamento saiu. Levou a melhor o Ricardinho. E agora vai saindo. Lateral para o Vitória. Globo. Um caso de amor com você. Volkswagen. Você conhece. Você confia. Vai jogando o Cris. Chegamos aos 40 minutos. Portanto mais 15. Teoricamente. Somando os 5 que faltam. Com os 10 de paralisação. Ainda de jogo aqui em Salvador. Aí Rodrigo. Vai fazer o levantamento. Ela chega no Didi. Tentou o domínio. Vamos ver a sobra. O chute. A bola vai saindo. Escanteio. O Bambeta apareceu. Mandando a bomba. Globo. Um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Escanteio para o Corinthians. Vai lá Ricardinho para fazer a cobrança. Vem o levantamento. Gamarra na área. Olha o goleiro. Sérgio soltou. Está parado o jogo. A falta em cima do goleiro. Do Vitória. Dois para o Vitória. Dois para o Corinthians. Quem é o homem que há dois meses vive se escondendo e fugindo da polícia sem ter cometido um crime algum? Ou fugitivo. Veja amanhã no Fantástico. Vem o Corinthians. O emocional do jogador é o mesmo para a sequência do jogo, Casagrande? É, abaixa um pouco, porque para dez minutos. O jogador não foi confusão com os jogadores, foi com a torcida que invadiu. Então perde aquela tensão, relaxa um pouco e o jogo volta a ser normal, volta a reiniciar novamente. Reinicia tudo aquilo que eles fizeram no início da partida. Agora, a tranquilidade do reencontro é fantástica. Depois de toda aquela confusão, bateu tranquilamente. Aí o Rodrigo vai pintar o cruzamento. Olha o Vampeta, tenta chegar para o fundo. Briga muito e acaba acontecendo. A falta está marcando o Cláudio Cerdeira. E vai mostrar cartão para o Vampeta. Você está revendo o lance, o Reinaldo chega com o peito, tira o Vampeta. Coloca os dois braços no peito, no queixo ali do Reinaldo. Reinaldo, e por isso acaba tomando o cartão amarelo. Pois é, Luiz. E o Vampeta estava pendurado com dois cartões amarelos. Portanto, está fora do próximo jogo do Corinthians contra o América. Mas depois entra liberado no playoff. E vai ter mais uma alteração no time do Vitória. Vai sair Donizete Amorim para a entrada do atacante Aguinaldo. Aguinaldo que esteve no Corinthians. Bem prestado, voltou para o Vitória. O centroavante, Aguinaldo. Chegando o Vitória, Elivelton. Chega bem o Gamarra. Sobra do Donizete Amorim. Vira o jogo para o Esquerdinha. Aí o Esquerdinha, o toque para o Elivelton. A participação foi perfeita do Rodrigo. Sai jogando com velocidade, o toque no Vampeta. Aí Dinei, tem o Didi pedindo. O Dinei fica pedindo a falta. Donizete Amorim atropela o Dinei. E a falta está marcada. Vamos ter a alteração, portanto, no time do Vitória. Veja de novo a falta do Donizete sobre o Dinei. Ele mesmo vai sair. Donizete Amorim para a entrada do Aguinaldo. Com a dezoito. Aí a confirmação da mudança, da substituição do tipo do Vitória. Mais uma vez aí o assistente técnico Oswaldo de Oliveira. Vem o Corinthians. Olha o levantamento. Vai lá o Sérgio para fazer a defesa. E amanhã, a partir das nove da manhã, o esporte espetacular para você. Com a decisão da etapa de Salvador, do Mundial de Vôlei de Praga Feminino. Você vai curtir Brasil e Estados Unidos. Sheldon e Adriana contra Fontana e Hanley. Todo o Brasil. Você do Rio de Janeiro, que estava acompanhando Inter e Botafogo. Você de Salvador acompanha os instantes finais. Agora o Dinei de longe mandou para o Dom Sérgio. Lá para fazer a defesa, a bola escapou. Aqui no Barradão, um jogo de lances polêmicos, de gol anulado. E o jogador expulso, o Hernandes, do Vitória. A dois a dois o jogo. O Corinthians fez um a zero. Vitória virou dois a um e o Corinthians empatou a pouco com um gol de pênaltis. Vem mais uma vez aí o Aguinaldo. Mais atrás o levantamento do Dadico. Chega bem o Ney para fazer a defesa. Chico Buarque se oferece para jogar no Fluminense. E procura um irmão que não conhece. Veja amanhã no Fantástico. Vai jogando o Vitória. Bom, chegamos a 45 minutos. O jogo ficou paralisado 10 minutos. Portanto, deveremos ter mais 10 minutos de jogo. Ainda aqui em Salvador. A hora da marcação do pênalti. O vencedor do Vitória tirou o objeto, invadiu o campo. O policiamento teve muito trabalho. Agora tudo sob controle aqui em Salvador. Vem o Dinei. Passou o Ricardinho. O Dinei levou para o meio. Pode bater agora com a direita. Muito forte. O Corinthians consegue criar um pouco mais. Está jogando praticamente todo o segundo tempo com um homem a mais. Só agora está conseguindo deslanchar no jogo, Casagrande. Mesmo assim, jogando com um jogador a mais, eu acho que o Vitória está melhor no segundo tempo. Quando sofreu o pênalti, o Rodrigo, era o momento de maior risco do Corinthians. O Vitória está aproveitando bem o contra-ataque, como está ainda aproveitando. Então o Corinthians, nessa partida, não foi tão bem, mesmo com um jogador a mais. Vem o Vitória. Aí o Dadico. Ganhou bem o lance, faz o levantamento. Edicovich para o Aguinaldo Ney. Vai saindo para fazer a defesa. O Aguinaldo ficou procurando a bola ali. Mais uma vez, o técnico Wanderlei Luxemburgo com o Paulo César, que é o preparador de goleiros. Aí o Luxemburgo, no detalhe para você. Ele estava começando com o Oswaldo de Oliveira. Que fica, que é o seu auxílio técnico com o rádio. É o levantamento. Vamos ver se chega no Didi. Wanderlei Luxemburgo foi expulso no fim do primeiro tempo. Contra-ataque do Vitória. Reclamou muito com o serdeiro Wanderlei Luxemburgo. E acabou expulso no fim do primeiro tempo. Por isso está acompanhando o jogo de uma cabine de televisão, aqui no Estádio Barradão. Passamos dos 47 minutos. Daqui a pouco, capítulo inédito de Pecado Capital. O Corinthians vai chegando a 41 pontos. Vai mantendo a liderança. Pelo menos por enquanto, no Campeonato Brasileiro. Aí o Rincon. Tem o Rodrigo solto lá na direita. Jogada com ele. E o Corinthians, com esses dois gols, passou a ser o melhor ataque do campeonato até aqui. Superou o Santos. Foi a 43 gols. Veja a velocidade do Vitória no contra-ataque. O Reinaldo. Aí a jogada pelo meio. Fazendo justiça. Foi o Eloy que saiu. Lá da quarta zaga para atacar o Corinthians. Didi. Esse é o Dinei. Entrou a devolução no Gilmar. O Gilmar estava olhando para frente. Não prestou atenção no Dinei. Vem de novo o Vitória. E a bola com o Dadico. Chega o Cris. Tocando. Ela vai sair do lateral para o Vitória. O Cláudio Cerdeira está tão confuso que ele nem pediu para o reserva levantar a tabuleta de acréscimo. Nós já estamos com 48 minutos do jogo. O Zé poderia. Acho que ele vai esperar os 45 minutos no campeonato. Deve ter parado na hora da confusão para depois. Mostrando a placa do período de acréscimo. Estou deduzindo, viu, Anão? É essa mesma explicação que eu recebo aqui do representante. Vem o Aguinaldo. Alança o corpo. Tenta levar para a esquerda. Chega bem o Ricardinho. Olha a sobra do esquerdinho. Vai bater muito forte. Muito forte. Bom, teoricamente nós teremos ainda 7 minutos de bola rolando aqui no Barradão Casagrande. Está sendo um jogo difícil. O Vitória está pressionando. O Corinthians está querendo mais a vitória do que o Corinthians. Mesmo o Corinthians tendo um jogador a mais. Está meio confuso. Não foi uma boa partida do Corinthians. Agora tem 3, 4 atacantes. Tem o Ricardinho fazendo a ala esquerda. O meio campo está meio perdido. Tem muito espaço. Com um jogador a menos. O Vitória consegue chegar a atacar o Corinthians com superioridade numérica. Isso é um absurdo. O Corinthians está meio descontrolado nesse final de partida. Vem o Corinthians buscando a vitória. Significaria a manutenção da liderança, pelo menos até o fim desta rodada. Olha o Mirandinha. Mais atrás com o Rodrigo. Tem o Dinei na área. O levantamento. Vai o Dinei. Chega o Lula. Sobra do Vampeta. Este é o Rincon. De novo o Mirandinha. Vai pintar o cruzamento do Rodrigo. Chega o Eloy e sai jogando. Vai lá o Vampeta. Briga. Mas houve o toque. A falta, portanto, vai estar jogando o time do Vitória. Aí o Cláudio Cerdeira. Chegamos a 50 minutos. O jogo ficou paralisado. 10 minutos. Há confirmação para você. 2 para o Vitória. 2 para o Corinthians. Este é o técnico Geninho. Do Vitória da Bahia. Com esse empate e o Vitória. Se não matematicamente, né? Não matematicamente. Vai dando adeus aí as suas pretensões no campeonato. 29 vai a 30. Só pode chegar a 33. Olha o Aguinaldo. Que lance do Aguinaldo. O goleiro saiu. O Aguinaldo. Ney. Defesaça do goleiro. Fechou o ângulo. Ó. Aí deixa a bola tocar no corpo. Perfeita a saída do Ney. Aí o Aguinaldo. Que entrou há pouco. Vamos para a cobrança do escanteio. Petikovic. Faz o levantamento. Vai lá o Ney. Sem rebote. E o Geninho ficou bravo. Com o Petikovic. Queria que ele cruzasse, né? Para que esse mais aberto. Só lateral para o Vitória. Aí o Gilmar. Vem buscar. Vem buscar. Vem buscar. Eu quero ganhar. 23 anos de jogar. Jogador revelado pelo próprio Corinthians. Olha o Elivelton. Bom corte do Elivelton. Levou para a perna esquerda. Agora tocou no Cri. Sobrou com o esquerdinha. Veja o cruzamento. O Dadico fecha. E o Petikovic ficou caído na área vendendo o pênalti. Veja ele aí. Vai desesperado para cima do Cerneiro. Torcedor vai à loucura. O banco do Vitória também. Todo mundo levanta. O Gilmar empurrou vergonhosamente na área. Olha só o Mirandinha. Vai para a área. Pode bater cruzado. Agora vai sair do escanteio. O Arnaldo, portanto, mesmo sem o replay, já viu o pênalti. No momento do centro, o jogador do Vitória ia em direção ao gol. O Gilmar, por trás, empurrou. Tirando da jogada dentro da área. Vamos para a cobrança do escanteio. Que jogo, hein? Vai lá o Ricardinho para fazer a cobrança. Escanteio para o Corinthians. Gamarra, Cris na área. Veja o levantamento. Mais uma vez o Lula. Sobra do Vampeta. Briga com o Elivelton. Mais a inversão. Agora toca. Gana ali. O Dadico sobra com o Mirandinha. Mirandinha com o Ricardinho. Esse é o Vampeta. Passou o Diney na direita. Ele levanta. Para o Didi. Dominou o Didi. A chance. Didi tirou o Lula. Didi dominou. Dava a impressão que ia mandar para o gol o Lula. Não permitiu. E na sequência a falta no esquerdinho. Ganhou vitória de novo com o Petikovic. Leva bem para o meio. Tem o Dadico na direita. O Aguinaldo no comando. Aí o Rincon acompanhou. Cortou só na bola. Sai jogando para o Corinthians. Já passamos dos 53 minutos. Vai o Mirandinha. Vai passando o Ricardinho. Mirandinha levou pelo meio. Diney e Vampeta. O Didi na direita e também o Rodrigo. Faz a jogada com o Rodrigo. Revolução é com o Vampeta. Levanta. Didi. E o impedimento está marcado no ataque do Corinthians. Aí o Didi para você. Outro jogo deste sábado no Beira Rio. O Internacional empatou com o Botafogo. Em 0 a 0. O Internacional, portanto, vai a 32 pontos. O Inter que ainda briga. Bola volta, Ricardinho. Pode experimentar. Com a esquerda. Vai para o gol. Gol do Corinthians! O Internacional. O Internacional. Obrigado.